Olá, turminha do Mini Maternal! Olha o que temos para a atividade de hoje! O que será que nós vamos aprender, Tia Jana? Será? Olha só, nós temos rolinhos, palitos, prendedores, cola, canetinha e papel. Muito bem! Eu acho que eu já sei o que é, Tia Ana. O que será, turminha? O que é, Tia Ana? Eu acho que nós vamos confeccionar um jogo para trabalhar os numerais. Que legal, turminha! Vamos lá, então? Vamos à obra! Esses rolinhos aqui são rolinhos que tem aí na casinha de vocês. De papel, às vezes, que sobra antes de colocar no banheiro, pede para a mamãe tirar o rolinho, não é, Tia Ana? Também tem alguns rolinhos de papel toalha, que a mamãe usa lá na cozinha, pode usar ele também. Se não tiver rolinhos em casa, vocês podem pegar uma folha bem durinha e fazer, ó, é só virar assim e formar um rolinho. Só que daí vocês fazem do tamanho que vocês acharem melhor. Ou pode usar também copinhos descartáveis. Isso! Ou aquele copinho de plástico duro que tem guardado lá na casinha da mamãe. Canequinhas de plástico, né, Tia Ana, para fazer a atividade. Isso mesmo! Depois de ter pego todos os rolinhos, o que nós iremos fazer? Nós vamos numerar esses rolinhos. Só que primeiro, ó, vamos contar quantos nós temos? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco rolinhos! Então, nesses cafezinhos, aqui, que a tia trouxe, eu vou colocar o numeral de um a cinco. Ah, entendi! Que nem aqui, ó. Deixa eu olhar. Olha lá, a tia Jana vai fazer o numeral um. Muito bem! Agora, tia Jana, enquanto você faz os demais, eu vou mostrando como cola, tá bom? Olha só, a tia fez o número um. Então, nós vamos pegar a cola, passar aqui atrás do cartãozinho e, ó, colar o número um. Agora, qual é o próximo? Número dois. Vamos também fazer o mesmo. Passar a cola. Opa, tá descolando o número um, ó. Ih, tem que colar direitinho, tia Lã. Não vai precisar de cola bastante cola, pra ficar bem firme. Pra não perder o número. É. Olha aqui, ó. Número dois. Tá ficando no meio. Ó, número três. Número três. E esse número aqui? Qual é? Um quatro. Parece uma cadeirinha. A tia Jana vai colar aqui. Um quatro. Um quatro. Um quatro. Um quatro. Quase que deu certinho no rolinho, tia Lã. E este é o número cinco. E agora, que nós já temos o número um, o dois, o três, o quatro e o cinco. Agora, nós vamos usar os palitos ou prendedores. Vocês aí em casa também podem usar, tia Jana, canudinho. Qualquer coisa que vocês tiverem, pra poder fazer a quantidade correta. Sim. Não é? Se não tiver canudinho, pode ser um lápis também. Sim, lápis de cor, o giz de cera. Ou até mesmo a colherzinha, que tem perdado lá na gaveta da mamãe. Isso. Então, vamos contar por mim, este daqui é o número um. Nós vamos colocar um palito. Este aqui é o número dois. Então, vamos contar com a tia? Um, dois, muito bem. E este aqui, tia Lã? Deixa eu ver. É um três, tia Jana. Então, vamos contar? Um, dois, três. E este número, qual é? É o número quatro. Vamos contar? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro palitos. E este aqui? Deixa eu ver. É um cinco, tia Jana. Vamos lá, turminha. Conta junto. Eu não estou ouvindo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Quem não quiser colocar os números, os palitinhos dentro, os objetos dentro, pode colocar na frente também de cada número. Olha só que legal. Um, dois, três, 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 e aqui, tia Lã? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o quatro. Um, dois, três, três, quatro. Olha lá. Quatro prendedores. E aqui? Cinco. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, e vai completar com o palito. Cinco. Que legal a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado também, turminha. Até a próxima. Tchau. Tchau.